Música Lords of the Fallen Estamos de volta para a parte 3 Com o nosso guerreiro incrivelmente Já pronto para a briga Lembrando que ainda estou gravando Ainda na sexta-feira, vocês estarão vendo esse vídeo No sábado, e já teve outra atualização Aqui no PC, as atualizações não param Para melhorar a performance Já estava melhor, vocês puderam ver No vídeo anterior, agora deve ficar Ainda melhor, né? Vamos continuar A partir daqui, se você é novo no canal, não deixe se inscrever Deixe o seu like aí no final do vídeo Se você gostar da gameplay, lembrando que você está montando Sua máquina game para rodar este jogo Aqui na Unreal Engine 5 Tem links nas descrições com peças, né? Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui, aqui é o atalho Vou ter que ir para o Umbra, não tem jeito Aqui é no Umbra E aqui não tem brincadeira, não, tá? Aqui não dá para desafiar a Mulher Boboleta, não Porque ela é muito chata Está cercada de inimigos Rapidamente, ó Obrigado Venho para reabastecer minha energia Esqueci de aumentar aqui Minha fé Mais rápido que ele conseguir Usar aqui, né? Mais rápido irei embora Antes que a borboleta Apareça Exato, ela vai ficar lá Dessa vez não nos confrontaremos Porque é muita covardia, né? Esse jogo tem bastante inimigo no cenário Às vezes a opção mesmo é correr Não tem para onde correr E é correr Lembrando que eu estou gripado, né, galera? Então eu posso torcer ao longo da gameplay Vocês me desculpem Porque a virose foi poderosa Ok Quando a gente adiciona o dano divino na arma, né? Para esses inimigos aqui É uma saída Eu acho que eu esqueci Não, tá de boa Depois eu vou ter que voltar para o Umbra de novo É uma passagem o tempo todo Para lá e para cá Não tem jeito, né? Aqui tem guerreiros, covardes Desista, guerreiro Você não é páreo para os meus poderes Descer Descer Atacando E o outro louco Deu um tronco ali Para quem, meu Deus? Ok Antes que o boi apareça Cadê o boi? Cadê o boi? Aqui está Olá Ah, ele andou, mano Mesmo assim ainda foi possível jogá-lo lá embaixo Obrigado Obrigado Toda vez que a gente faz o poder do rasgar Nosso boneco perde energia Ok Só um pouquinho, né? Quer me atacar? Ah Vem para cá Você achou que me acertaria, né? A sua alma Já partiu desse mundo Só o que tem para mim era coletários Agora uma parte um pouco complicada, né? Se aqueles inimigos ficarem me atirando Não vai dar certo Um já foi Deu tempo de sair Show de bola Depressão Ah Vou aumentar meu sangue Seres da escuridão Pastor Gregório veio para livrar-los desse pecado Ok Aqui Realmente às vezes é complicado Quando a gente quer Focar no item E ele não vai no item certo É isso Livro dos pecados Nossa Como é ruim para Focar o cara Lé A missão aqui está completa Nascendo do meu lado Canalhão Caraca Poderoso, né? Diga-se de passagem Get off Oh my god Ainda tem que Ok Calma aí Com muito cuidado, né? Para não Fazemos Shits É isso Vigor absorvido Quando a gente vai devagar Vocês percebam que é bem tranquilo, né? Remover aqui os inimigos Ah não, está aqui Achei que tinha removido Quando eles estão com uma aurasinha assim Meio azul Você pode absorvê-lo Para ganhar vigor adicional, né? Só que geralmente eu não faço Nesses aqui Que são muito fracos, né? Finalmente encontramos Vamos Aqui a nossa Meu canalha Ainda falei, mano Oh my god Não posso morrer aqui ainda, não Muita calma nessa hora Calma aí Meu Deus Sai daqui Mano Cara Eu não acredito, mano Caraca Eu saí Fiquei preso Num cachorro, mano Filha da puta Me jogou aqui embaixo, mano Porra Comecei mal, mano Mas eu usei o Ainda bem que eu abri o atalho Porra Porque dessa volta toda De novo É, reparar Quase no mesmo minuto Que do vídeo anterior, né? Quando chega nesse minuto ali Dez Dá uma bisonhada No meu jogo Caraca, mano E eu Fiquei esperando o cara Aparecer Porra E nada Fiquei covarde Também, né? Oh my god Um já caiu Tinha nem visto, mano Vendo a covardia Se lascou WTF O que aconteceu? Quer morrer por meios normais? Não tem problema não Aqui a gente faz a vontade do freguês Porra Como é que ele não caiu lá embaixo, cara? Que loucura Get off Se eu tivesse usado aqui, né? Teria voltado aqui Mas até que não demorou muito, não Não darei o mole de novo Tem necessidade de botar Gastar o negócio aqui, não O que foi que me jogou? Foi esse aqui, ó De novo, né? Canalha Ah, meu Deus Só pode estar de zoação Com a minha cara Não dá nem pra dar uma corrida E escapar, ó Fica preso no No elevador, mano Esse elevador aqui buga pra caramba Tem que tomar um cuidado Já vi várias galera Quando sai aqui Que a porta abre pro lado Fica preso Bom, deixa eu destraver então O elevador, né? Tive que vir aqui Próximo objetivo é E por que que ele tira o sangue? Não consigo entender Sempre que eu não passo aqui Vocês já repararam, né? Eu gosto de matá-lo Aí Veio lanterna, ó Não posso deixar Lanterna é lanterna Lanterna é o nosso ponto Só porque eu fiz o ataque Sempre quando ele vem com a lanterna Ele vem um pouquinho mais diferente Mais roubada Esperando a cocada, irmão Falando Ele sente que tá perdendo Aí faz direta É o recurso dele É covardia Pronto Recuperei mais um olho arrancado, né? Tranquilo Vamos lá embaixo Temos coisas pra fazer aqui Salvar o ferreiro Antes da gente enfrentar O nosso boss Ah, já estão vivos de novo Ok Ah, é Vocês agora esquivam também São super guerreiros Porra É de sacanagem, né? Caraca, mano Os guerreiros aqui agora deram pra ser covardes Todos eles Todos fogem Minhas almas estão ali embaixo Com muita calma E a verei Vamos na malandragem, né? Para podermos Para podermos fazer uma luta justa Precisamos que esses cachorros Que esses cachorros Que esses cachorros Estejam mortos Esses dogs, canalhas Se acalma aí, moça Não já foi Canalha Já estava aqui me esperando? Ok Cadê minhas souls? Tá bom Eu quero saber onde eu estou Travado Porra Sai daqui, irmão O que foi? Morreu já? Chave da cela da prisão Pois já morreu Beleza Beleza O que eu vou fazer? Vamos tentar pegar aqui A relíquia Na caixa do poleiro aqui Mas antes Deixa eu sair e voltar Para poder Dar prosseguimento aqui No ferreiro Ela já deu fora Peguei mais 4 fragmentos Rapidamente O que eu vou fazer? Sim, eu vou abrir Essa porta aqui Vou sair voado Para que eu possa Trollar os guerreiros Aqui Pegar o item Consegui de estrela Sai, mano Esse bagulho De ficar preso Aqui é uma merda Suba Tentar na malandragem Não O que é que está errado? Tentar na magia Oh, meu Deus E veio a alma aqui Não sei de quem Mas não dá Caramba Como é que esse cara Mandou a magia Com o escudo E veio aqui, mano Caraca Isso aqui que dá Quando a gente É covarde, mano Esse cara aqui Tem um nível maior Caraca Aquele cara ali É muito covarde, mano Olha quanto ele está tirando nada Deixa eu matar ele daqui Depois você vem É isso Venha Para lutar Para lutar Caraca Olha como é que ele é forte Caramba Pegou aqui Estava longe Não tinha esquiva Ai, meu Deus Pelo menos matar ele Está legal Eu esquivei Caramba Caramba Caramba, mano Meu vigor Está uma merda Porra Mas consegui Tive que ver O mundo das trevas Rapidamente Aqui o nível dele Já é bem mais alto Então é perigoso Como é que agora Que os deuses Me ajudem rapidamente Dar uma volta Por ele aqui Pedra Agora foi Caramba, mano Está acontecendo alguma coisa Com a minha energia Não é possível Ele trocou um item Mas não vou Não Mas não vou Mesmo Tu está doido É Ou é isso Ou é morte Já peguei o item Que importante Só que não era por aqui Bom, deixa eu só Rapidinho aqui Que já está esquentando Rapidinho Esquenta aqui Porra Não ligou, mano Oh my God Oh shit Só um minuto Galera Só um minutinho Que eu já volto Calma aí Senão eu vou morrer assado Aqui Mano Qual é a vossa Estou de volta Que loucura, mano O ar-condicionado Estava ligando Nem ar-pau Vamos lá Aí fiquei até Desorientado Porra Mas dificuldade De achar o elevador Ah sim O que eu peguei aqui Foi o Um pigente incorporado A uma garra Uma fera poderosa Amento dano E defesa Aumentar um pouquinho Da nossa força Vamos voltar para a base Já que eu Já falei com esse cara Ainda não Vamos transportar Para o descanso celeste Loucura Não tenho nada Para você Dessa vez Acho que eu tenho Um negócio Para entregar Para ele aqui Entregar o livro Dos pegados Não aparece nada Aqui agora Deixa eu desligar E voltar Para ver Acabei entregando E nem lendo O livro Para ver Se fala Alguma coisa De magia Vamos ver Orra Nada ainda Quantos de umbra Eu tenho Ah Eu peguei O negócio 20 20 Deixa eu ver Aqui É aqui mesmo Tem oito mil Acho que a conta Ainda não vai fechar Agora eu posso reaver As memórias Deixa eu comprar logo Três Aqui Não Nossa não Não Vou aqui Um guardião Umbral Para atacar Qualquer inimigo Dentro do alcance Com a magia umbral Não Beleza Tô com 23 Trinta e seis Não Não Gastar tudo Aqui Insuficiente Mas tá dando Três Aqui Acabou Acabou Quantos eu tenho Porra Trinta e cinco Ainda falta cinco Eu vou ter que matar A mulher primeiro Fiz pouca lanterna Não tem problema não Matando ela Consigo É o que importa Vou tentar matar ela Sem Fazer upgrade No martelo Só com o poder Da fé De Gregório Bastou Gregório A resistência Vai aumentar Minha energia Vou precisar Um pouco Vou botar logo Em onze Um pouquinho De energia Se faz Bastante necessário Campanário Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Com The passion Ah não Ah não Antes de ir lá Eu vou em cima É verdade É verdade Tinha esquecido Gente Desculpa É muita coisa É muita coisa Aí eu devo ir a trinta e sete Com o que tem lá A partir de enfrentar ela Eu tenho que esgotar as possibilidades Oh queimou Foi Queimou Queimou Tá queimado Irmão There you are Pronto Pronto Já foi Colocou os ovos Nasceram E pegou Mano Tá de sacanagem Eu recupero meu sangue Não seja por isso Aí pronto Saiam daqui Mano Vem muito Mas é minha chance De Animals O que tem aqui Que é mais Ah tá Show É isso Um covarde Só os gritos de espíritos Em profunda Agonia Que loucura Tchau Caramba Só isso Caramba The passion Como se sente Enfrentando os poderes Sagrados Para lá Só vou conseguir pegar o item Aqui Beleza Sagos de fogo Que isso Isso não me aconteceu Cara Isso não me aconteceu Só desola Só desola Vou botar aqui Porque sabe lá A gente nunca sabe Olha o boi Um já caiu O outro já caiu Também Que isso Que loucura Ok Tem um guerreiro ali Mas antes Vou acabar com os Com os seguidores Tem mais outro Para cá Tudo no jogo É estratégia Irmão Você quer vir? Então vem Caramba Esses insetos Estão ajudando Imagina onde tu vai cair Nunca mais me desafie Seu animal Deixa eu logo adiantar Isso aqui Para a gente ganhar mais Martelo na cabeça Assim Animal Escritura Sentinela Sagrada Eu acho que Esse livro aqui Dá poderes Radiantes Igual no Dark Souls Já estou Quanto tempo No Umbro Já ganhei Escória Umbral Tem coisas A fazer Embaixo Mas eu vou Primeiro adiantar Aqui Tentar matar Essa mulher Vou pegar Esse item Aqui Não Caraca Quase que eu Caio Focou No personagem Errado Que loucura Que loucura Meu Deus Meu Deus Agora eu não acerto Tá de brincadeira Caralho Saiu outro espectro Desse Mano Me ajude Lorde Caralho Mano Estou com medo Vou mentir Ah Matei ela Já é meio Calendado Caraca Para de mirar Errado Quatro Porrada Mano Obrigado Mundo Caralho Meu Deus Olha o sangue Que foi Cara Caramba Meu Deus Tá de sacanagem Caralho Vocês não vão acabar Seres do mal Porra Que sofrimento Cara Que relíquia difícil De pegar Essa Vai pra lá Consegui E o medo De cair Cara E aquela Borboleta É muito chata Mano Vou salvar Estou quase Ela nem Tem como Salvar Porque Olha Está meio Desorientado Está quase Dando na hora Sai daqui Espectros Bora Esses animais Estão de sacanagem Comigo Estou escutando Barulho O barulho Está se intensificando Voltei 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 Estou de boa Quase encerrando Meu tempo Consegui 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 Vou ter que enfrentar Ela mesmo De boa Quanto eu tenho 37 De vez Quando eu não Descansar A lanterna Aparece Se eu pegasse Mais 3 Eu já trocaria Minha arma Não vai vir Porque eu estou Precisando Não vai vir Vou botar Mais um De resistência Para poder Ter bastante Magia Ter bastante Ataque Agora a gente Vai Sem mais Atrasos E delongas Espero Conseguir Fazer Uma boa Luta Não atualizei Justamente Para não Gastar As pedras De deralho De deralho Pequena Meu nome Me enrolar Toma aí Cara Porra Vai Vai conjurar Lá embaixo Bicho Chato Fica Me atrapalhando Tá com desconto Eu compro Um negócio Que eu não preciso Mas eu gosto De comprar Vai que nunca Se sabe Né Né Ah tá Eu tô com a túnica Sagrada Calma aí Eu peguei Lá Esqueci Dá um pouquinho Mais de proteção Porra Centro Mais Centro De físico Né E sem contar Aquela Aqui Eu posso Dar um Opa Deixa eu ver Nas trituras Aqui Não tô muito perto Verde Vermelho Essa aqui Ficou maneira Pra do cima Vamos lá E aí Moça Aí Ela vende A granada Né E essa magia Do ir a dia a dia Eu sempre compro A parada Aqui É Eu não Subir Aos cachorros Se eu conseguir Matá-los Aí A luta Fica brava Vamos lá Pastor Mostra O seu potencial Obrigado Não era isso Não Não deu tempo Nem de Vem mulher Canalha Obrigado Até agora Eu não consegui Dar um Parry Nessa mulher Ah tá Ajoelha Sua Canalha Bom Se eu conseguir Né Ai Ela não me Deu Escóre um Brau Putz Puta Merda Não tem Problema Não Vamos embora Opa Não é Aqui É Aqui Não consegui Acertar um Parry Mas foi na Raça Uma Felo De Thor E agora A gente Vai Para uma Das áreas Mais Que Que Lher Ah Não Ainda Não É Verdade Ainda Tem Ele My God Sem Delongas Né Deixa Eu Vou focar Na Energia Principalmente Para ele Pantano Esquecido Hello Apologias Mas Pelo menos Eu vou Estar Por favor Por Alguns Podem Usar Mas Eu Só Podia Podia Mas Ele Já Começa A Vender Né Os Fragmentos Né De Deralio Primeiro Alguns Sete Aqui Que São Fracos Com Relação Que Eu Tô Usando Mas É Isso Deixa Eu Trocar Aqui Lembrando Que Eu Fui No Ferreiro Atualizar Eu Tô Tentando Passar Sem Gastar As Pepitas Para Não Atrapalhar A Evolução Da Minha Próxima Arma Que Eu Vou Trocar Né Esse Aqui Também Não É Difícil Só Preciso Trabalhar Com Calma Sem Medo Ah Não Bom A Forma Que Eu A Enfrentar Ele É Ficar Em Cima Dele Não Deixar Ele Respirar Né E Senão E Mesmo Assim Às Vez Eu Não Consigo The Passion Vou Logo Para Pena Às Vez Eu Não Consigo Dessa Vez O Poder Deu Certo Ai Cara Eu Tava No Lado Errado Não Não Fuja Por Enquanto da paixão, da paixão e essa parada não acaba ok, na perna ai não venenos? ah, não pegou não não pegou mesmo acho que eu vou para um bravo isso, faz cinquenta vezes faz cinquenta vezes liberando sangue ai, aqui que eu fui bater naquela porra tá difícil hein porra, vai fugindo a porra puta que pariu porra trabalhoso né, quando a gente não está com os equipamentos atualizados pô, agora sim mano a paixão finalmente cheguei aos quarenta te abençoe te abençoe te abençoe agora me dê minha recompensa minha lembrança dele né e mais duas score umbral voltando para este mundo oh caramba realmente eu tenho que retornar de novo a quem você morreu eu achei que eu ia perder ops antes de eu ir acho que se eu descansar eu o cara eu vou perder essa lanterna não vai ter jeito não porque eu estou haverão outras por aqui né não tem jeito essa área do pântano é uma areazinha cabe luz mas eu cheguei aqui no terceiro vídeo adiantei bem né vamos lá está o morro chegou a hora morro não meu zói ganha outro né deixa eu ver o que que é isso aqui acho que vai na hora certa aplica deterioração não melhor ficar com o primeiro vamos ver que tem mais uma carga de as galma finalmente né oferecer lembrança pegar a espada da pieta né que ela escala com radiança né são quarenta finalmente mais três eu consigo pegar a magia dela vai ficar próximo ao vídeo agora sim agora eu posso trocar para a arma da pieta oh my god que a arma ah está preciso de 25 de radiança isso não é problema isso não é problema olha sabia que ia precisar né então vamos avançar para 30 de radiança né que é o próximo que eu vou precisar né transportar o que vamos descansar agora eu peguei a grande espada da luz para o pastor gregório a espada que dissipará o mal nesse mundo ó incrivelmente pica né espada de um lazy lembrando daquilo que eu falei no vídeo anterior né cada arma de boss pelo que foi dito ela tem um poder único né que é destravado resolvendo uma quest que aí é segredo ninguém sabe ainda tá aqui ele vai falar das placas né que a gente tem que achar algumas placas para a gente poder equipar as runas vocês já estão careca de saber deixa eu ver se me sobrou grana sobrou melhorar equipamento espada da pieta vai partir de 82 para 108 4 fragmentos caramba mano podia até ter atualizado o outro ó porque agora ela pede 4 fragmentos regular tá bom quando na próxima ela vai para 138 de ataque então é isso ele quando ele vem para cá né ele dá a chave do da área gelada mas não vai agora para o feudo né se você for para o feudo você vai matar algumas quests vai atrapalhar né você tem que continuar por aqui ainda existe um longo caminho até você ir para o feudo né pode se aguentar dentro das calças aí que vai demorar muito bom esse cara tá aqui de novo né aqui eu devo conseguir as regulares by the way beleza então vou fazer o seguinte galera vou descansar aqui né a gente progrediu bastante né eu vou deixar nesse vídeo e na próxima vez eu vou explorar o pântano né porque essa área aqui é completamente complicada né a gente se perde fácil aqui uma área não muito fácil de explorar e até me engasguei mano e principalmente eu né que sou todo enrolado quando tem área desse tipo então vou fazer no próximo vídeo com calma né então é isso e você daqui até agora não deixe de deixar o seu like ajuda o canal né se inscreve se você é novo tem peças aí caso você esteja montando sua máquina game e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e aí e aí e aí